Ah, tá abastecida, agora é surra de química, vambora. Meu Deus, o que horas são? Ah, dormi só 5 minutos, delicinha, tô revigorada e pronta pra aprender aqui. Química. Propriedades e aplicações de estérios naturais. Olha, Flávia, toma aqui teu filho que eu vou dar um pulo no mercado, tá? Filho? O que é isso, pai? O que é de hoje? Engraçado, né, Nora Flávia? Vai dizer que esqueceu que é aniversário do teu filho mais velho também hoje. Tá dando de maluca agora, esquecendo as coisas? Aqui, ó. Tá vendo o que você faz? Aqui, ó. Dorme à tarde, deixa a criança comer o quê que dá? Mais pai! Mais pai, nada. Fecha essa porta que eu vou dar comida para o Enzo de Lourenço. Ela nunca mais vai dormir à tarde, né? Não! Enzo de Lourenço! Ou seja, o espectro totalmente uniforme. Um exemplo disso é mistura de água e álcool. Sabe a mistura que é perfeita? Eu e você. Se aconchega aí, menina. Não dá nada, não. Meu Deus, não posso dormir. Quem disse? Luzes, cama... Cama? Ó, camanha. Pra que levantar agora? Só mais cinco minutinhos. Você merece. Meu Deus, que hora é só? Dorme cinco minutos, delicinha. Agora eu tô revigorada e pronta pra aprender química. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.